Oi gente, belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês é batata com aspargo e bacon. Olha lá, experimentar. Olha, ele é assim, tem umas coisinhas, parece preta, eu acho que é do aspargo, não parece ser pimenta do reino não. Hum! Dá bem pra sentir o gosto do bacon e do aspargo, muito gostoso. Obrigada por assistir o vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!